Não se assusta não bebê, o tamanho do parafalo Aqui é amor e carinho apesar da cara de mal Nós só somos boladão com os alemão Mas com você nós temos as melhores intenções Não se assusta não bebê, o tamanho do parafalo Aqui é amor e carinho apesar da cara de mal Nós só somos boladão com os alemão Mas com você nós temos as melhores intenções Mas com vocês nós temos as melhores intenções Então brota aqui na favela, tu vai ser bem recebida É bala nos alemão, em piru na chucalina É bala nos alemão, em piru na chucalina Então brota aqui na favela, tu vai ser bem recebida É bala nos alemão, em piru na chucalina É bala nos alemão, em piru na chucalina Não se assusta não bebê, o tamanho do parafalo Aqui é amor e carinho apesar da cara de mal Nós só somos boladão com os alemão Mas com você nós temos as melhores intenções Não se assusta não bebê, o tamanho do parafalo Aqui é amor e carinho apesar da cara de mal Nós só somos boladão com os alemão Mas com você nós temos as melhores intenções Mas com vocês nós temos as melhores intenções Então brota aqui na favela, tu vai ser bem recebida É bala nos alemão, em piru na chucalina É bala nos alemão, em piru na chucalina Então brota aqui na favela, tu vai ser bem recebida É bala nos alemão, em piru na chucalina É bala nos alemão, em piru na chucalina É bala nos alemão, em piru na chucalina